Tudo bem com vocês? E aí galera? Tô aqui o Malbertinho, sexta-feira 4h35 Sexta-feira é meio dia, quem fez? 4h35, nós trabalha viu? Só pra informar Galera, só tá nós dois aqui Sexta-feira, hora dessa né? Podia ter mais alguém. Vai ser meio difícil mas vamos tentar filmar aqui pra vocês pra ver o que a gente consegue pegar Corta bem, sequinho mas como se diz, o que vale é a intenção e a fome dos peixes Então bora lá pra mais um vídeo e vou mostrar só o que a gente conseguiu pegar de interessante e mais resumido no final o que a gente conseguiu pegar, beleza? Só de dois é meio complicado Então bora lá Bora aí ó, primeira peneirada É um lambarizão grande Um punhado pequenininho Cadê o bichinho que você falou? Ah, o piauzinho aí Aqui outra Vê três, tem um aqui embaixo aqui, não vai tirar ele Ah Esse casco daqui também é top Pô, vem nem casco daí e nós faz, vai soltar Top, bonito Bonito Pô na aquário Tem as espadinhas Olha as espadinhas Olha as espadinhas Opa Ai, deixei embora Quais hein, quase hein As espadinhas Isso é bonita quando cresce Espadinha tá começando a aparecer né Se tinha se dado uma sumida Tem mais Bora lá Aí galera, segunda peneirada Ó, dois lobó Eu chamo de mandinho O Betinho fala que é lobó Então É peixe Mais um ali Dois Tamanho bom Cascudinho bonito Ele tá apaixonado dos cascudos Tá bonito Ó, lambari Seu soleiro Não é, vá Bota aí Os bagres Você querê? Não, não quero não Tem uns bitela Olha também nesse gupe Esse guspe É o guspe Cadê o magrão? Como é que é o magrão? Fala? É, crude Grute É, os grute É, os grute Tem um trangue também E os borrachudos Tá comendo galera Tá aí mesmo Tem, viu Bora, bora Deixa like aí Porque o besouro O besouro Os borrachudos Aqui é bruto Que escuridora bonita Mas grandona Cê tá doido Aí, mais três lobó Ó, um aqui Olha o tamanhozão desse Outro aí Grandinho Vou levar Esse eu vou levar Olha o tamanho Desse lambari Aí vai Ah moleque Ó Quietinho Quietinho Isso aí dá até um frito Mais outro ali Esse aqui valeu Caramba Os mosquitos Que tá comendo Parece que você vai entrar dentro d'água, né Se não tem repelente lá Tem lá no porta-mata Aí galera Que trem mais nojento É isso Peraí que tem mosquito na orelha Olha Tão de ovinho nas costas dela Cê tá doido, véi Aí é feio, menino Olha esse bichinho aqui Quem conhece O que cê pega aqui Esse é outro bichinho cheio demais Olha Parece um Peixe-pau Como diz o Magrão Camarão Camarão A barata normal E a outra com ovo Aqui é normal Dá pra ver certinho Olha, véi Me é feio Dizem que A ferroada dela É bem dolorida Olha o tanto de lobó Olha o tanto de lobó Que tá vindo Agora solta os bichos Aí galera Vamos mostrar aqui Porque o Betinho gosta Dessa moita aqui Essa aqui é a moita do Betinho Olha pra cê ver A primeira passada nela A primeira passada nela Olha o tanto que é fundo aqui Cobre nem o pé Mas olha a quantidade Olha o que que é de lambari Só os grandes Olha o tamanho Água não tem não Mas peixe Olha só Vamos contar aqui Pra gente falar quantos que teve Só nessa passada Vamos ver Vai contar agora? Traz um balde lá Senão não vai contar duas vezes Três Seis Nove Doze Se fosse mosquitada não Ai Maria Ai Maria Quinze Dezoito Vinte e um Galera Você não tá entendendo O que que é mosquito Aqui Vinte e quatro Vinte e sete Vinte e sete lambari Ai vinte e sete lambari Não é muito Vinte e oito É um dos lambuzes aqui pequeno Bora de novo Aí galera Rapaz se brincar Isso aqui é o cascudo Que cê Levou o susto aquela vez Isso é tudo igual Olha o tamanho Desse cascudo Aqui Mais um Aí galera Pra quem acompanha o canal Isso aqui é aquela moita Que o Betinho Levou o susto Aquela vez Mas mesmo assim Ele não deixou de gostar dela Não Olha o tangambari De novo De novo A segunda passada Aqui na mesma moita O tamanho dos cascudos O cascudão Lambari E os mosquitos Tá fechando em cima É o Malbertinho Que passando sozinho Aí galera Passar sozinho É difícil Ó Que tamanho Vai ver aí Dois bitelas É um tamanho Desse Aí achou Que eu ia pegar só Não tem minha cabeça Aqui Tem uma libélula Aí ó Vou filmar Que esse morrer Sabe o que foi Boa É muito cansativo Galera Pra passar só de um Por isso que tem que ser De dois mesmo Tá passando É muito pesado Aí tem muito lixo aqui As beiradas Do jeito que fica Principalmente Com as desenxurradas E aqui é Praticamente dentro da cidade Casa de alguém Lixo Chacra de alguém Quantidade de lixo Que vem do peneirão Pra tá sozinho Passando Cansa demais Mas Mas logo Nosso canal Vai começar A se manter Aí a gente compra Uma Uma GoPro Comprar uma pra cada um Bota uma na cabeça Outra no peito E vai ter umas Imagem melhor Pra vocês aí Uma qualidade melhor Mas como não tem Vamos se virando Do jeito que dá Agora que vai dar A serra E aí galera Olha o que que Betinho achou O tomate Com a salada Olha o tamanho do tomate Se plantar em casa Não ficou bonito Assim E aí galera Vambora Já é Cinco e Cinco Chegamos Quatro horas Quatro e pouco Uma hora Praticamente Esse plantinho Vamos ver O que que Não conseguiu Coletar Dessa vez Esse corguinho Aqui não 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 Tá parecendo Que vai chover Tomate Tomate Bora finalizar Logo o vídeo Aqui Já tá aqui Já tá filmando O tempo Já tá correndo Vamos despejar Ali Pra nós ver O que que Deu pra fazer Só com a mão Pra filmar Pode ser mais Agora acabou Aí galera Pode levantar Pode levantar Vamos ver É Deu Deu uns três Deu Olha Olha Pra escorguir O bicho é bom Esses lambari Vem bonito Comprar pra que Quanto tá O cento mesmo Sei lá Da quanto Sessenta Conto Sessenta Mike Quem curte Esse tipo de conteúdo Tá na hora De se inscrever E dar uma força Aí pro nosso canal Ó Ó Olha o calombo Olha aqui O borrachudo As pernas todas Então é isso aí Galera Quem curte Esse tipo de conteúdo Tá na hora De se inscrever No nosso canal Dá uma força E deixar aquele like Maroto E até a próxima Vou botar a musiquinha Pra vocês Tchau 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 Tchau